Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessa Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você quis não saber, o que houve de errado E o meu erro foi ver, que estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria E eu dizia seu nome, não me abandone jamais Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui a toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E entender e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Não mandarei cinza de rosa Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor É a sua maneira Perdendo o meu tempo É a noite inteira A noite inteira Pode avisar, pode avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar, podem avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Me deixa Me deixa Que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa vencido e me deixa Que hoje eu tô de bobeira, bobeira, bobeira